Fala galera, aqui é a Cyanling Super 7, mais um vídeo e galera estamos aqui em mais um vídeo no God for a 2, exatamente de onde paramos, um vídeo notório, então bora começar logo a série para, quer dizer, começar não, terminar logo a série que daqui a alguns dias eu vou viajar. Então, para nós continuarmos, olha que eu tive que fazer esse carro todo, é do, esse corredor gigantesco aqui, né, e para você passar daqui é só você fazer o seguinte, é só você vir aqui, é, acho que é só você quebrar mesmo, então, ah, peraí, é, 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 é só tirar essas mãos aqui dessa coisa aí, aí é só fazer isso aqui, pronto, aí, você abre, e aqui vai ter várias armadilhas para a gente chegar lá em cima, e aí, pronto, aí isso daqui é, eu acho que é a outra irmã do destino, sei lá, aí ela vai tentar aí, matar a gente, ah, poxa, agora abrir aqui, agora se eu não me engano só falta só mais dois vídeos para a gente terminar isso aqui, esse mais outro, acredito eu, né, então bora adiantar aqui, aí, 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 bora, bora, bora abrir aqui, a gente vai ter que destruir aquelas coisas ali mesmo, bora, 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 bora Toma. Agora bora. É, não precisa de vida não. Talvez mais tarde eu pegue a vida pra nós que vivemos bem, né? Mas é a própria vida. Agora bora, que eu acho que ela pode pegar aqui a gente. Eu acho. Sai, sai. Pensava que não tava quebrando. Pronto. 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 E ai 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 essa parte ai Isto ai é meio dificil Mas a gente consegue Ok Au Deixa eu ver como é que funciona É que eu to tentando me lembrar aqui Ah Agora só vim aqui Toma Agora aqui Epa 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 Caramba Epa 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 Bora Agora bora Ae Viu galera Pra vocês tamparem a A A A mão dela Porque a mão dela atrapalha dientes Deixa eu ver qual é daquela alavanca ali Pera ai Pera ai Ah pode Pode ir sem aquilo ali Opa É não pode Vai Vai Putain No É Ai Pera aí um pouco. Ué, isso aqui faz o quê? Pera aí. 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 Opa, paro voltar. É, parece que não é aqui também. Pera aí. 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 Eita. Galera, tá chovendo agora então, se vocês tiverem aí ouvindo uns barulhos, tá? Deixa eu ver o que a gente pode fazer pra essa bichona aí. Eu, hein? Apertei errado. Agora sim. O que vai vir agora? Vai vir isso. Caramba, tá chovendo muito aqui. Agora eu vou acabar com ela. Isso daqui. Aí. Aí. Agora sim. Aê, toma isso daí pra tu Aê, toma isso daí Ok. Parece que a gente vai ter que fazer isso daqui muito, galera. Agora eu tô vai ver. Ok. Ou será que é outro? Espera. Ué. É, não sei o que que ajudaria, não. É, parece que a gente pode vir pra aí. Opa. Bora vir pra outra alavanca aqui então. Vai vir. É outro, ó. Opa, beleza. Cara, o que que é pra gente fazer aqui na verdade é... 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 O que que tem aqui? Opa, era a Disney que eu tava precisando. Opa. Opa. Toma, 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 toma. Opa. A hora que nós podemos fazer com isso tudo aqui é... Opa. Ué, não posso mais mover, não. É, parece que não. Opa. 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 Agora... Vamos ir né, ó. Opa. Opa. Esqueci da outra mão dela lá. Caramba. Opa. 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 Bora acabar de novo com ela, bora A outra mão dela agora Isso Agora aqui Ae como tamo conseguido galera Sim, conseguimos Bastante esforço, mas conseguimos Aqui estamos com 3 mil orbes Bora dar uma olfada aqui É galera, estou achando que não vai dar para a gente conseguir terminar isso aqui Parece que pena Aqui é outra Bora ver o que tem para cá Bora vir para cá Baute de vidro aqui Ah, tem mais baute por aqui Parece que não vai dar para Dar upgrade de tudo não galera É, foi uma pena mesmo Bom galera, bora dar um CV aqui antes de eu falar tudo Pronto Galera, é o seguinte É para a gente continuar A gente vai ter que apertar essa alavanca aqui E para cá Na verdade não dá para a gente passar agora Eu acho que isso daí foi uma espada Mas É o que vai É, é, está óbvio o que vai acontecer A gente Mas enfim galera É no próximo vídeo Provavelmente vai ser o final E no próximo vídeo é É Eu acredito que eu vou ter que é Que já parar de gravar E eu só vou voltar só em janeiro Mas enfim Galera, o vídeo vai ficando por aqui É Se inscreva no canal E deixa aqui o like Se você gostou do vídeo Galera, aí no próximo vídeo Provavelmente é o final Então Galera, até o próximo vídeo E eu fui